As fortes chuvas que caíram na tarde desta quinta-feira deixaram um rastro de destruição por toda a Goiânia. Aqui na Rua 1, a rua que liga Rua 3 até Assis-Chateaubriand, essa árvore caiu no meio da rua atingindo três carros. No momento da tempestade, ninguém estava por aqui, portanto ninguém ficou ferido. A informação que a gente tem é que enquanto a Enel não chegar aqui no local para resolver a questão da fiação elétrica, não tem como a Comurg retirar a árvore do local. A região está toda congestionada, os carros querem passar, as pessoas precisam passar, mas não conseguem, porque aqui está totalmente interditado. A população se assustou com o que aconteceu por aqui. Escutei o barulho e vim, olha que acabou essa tempestade, corri aqui para ver, tinha caído essa árvore. Essa árvore é antiga, né? É antiga, deve ter mais de uns 70 anos ou mais. E bem em frente a essa árvore tem um escritório de advocacia, que inclusive precisou fechar mais cedo, né? Exatamente, né? Agora sem energia, nós estamos sem computador. Quais carros? Algum é de vocês? Infelizmente. A pessoa não estava no momento, infelizmente, né? Quando viu foi muito ruim, enfim, mas não é o que se fazer mais, é só aguardar e ver como é que vai, o que vai fazer depois com prejuízo, né? Seu Altair mora na Rua 3, aqui ao lado, também está sem energia. E como é que foi na hora da chuva? Realmente começou a ventar muito, muito raio e aí depois deu no que deu. Acabou a energia por volta de umas 5h15 e até agora não tem energia aí do outro lado, aí na Rua 3. Foi essa árvore que causou tudo isso? Provavelmente, é o tanto de fio rebentado aí. Mas olha só a situação aqui, uma árvore bastante antiga, né? Poderia ter sido vistoriada antes disso. Com certeza deve ter muitas dessas árvores aqui, já é histórico em Goiânia, é manguba, né? Ela começa a alcar e vai até arranca tudo, ainda bem que eu acho que não matou ninguém, né? Você estragou esse tanto de carro que estava aí, né? Não, graças a Deus ninguém ficou ferido, mas olha, são três carros, esse aqui, esse coxumbo, esse ficou mais destruído, o caule caiu bem aqui em cima dele, a gente vê aqui o vidro quebrou, ali o lado ficou amassado, prejuízo para o dono, né? Com certeza, né? E alguém vai arcar com esse prejuízo. A gente já tem umas ruas realmente que não são tão boas e tem esse problema das árvores ali, está só começando a chuva, né? E algumas horas depois da tempestade, ainda está chuviscando por aqui, nós estamos aqui na esquina da Rua 6, com a Rua 1, onde tudo está às escuras. A energia ainda não voltou e, neste momento, a Enio acaba de chegar, está desligando o transformador um pouco mais atrás e aí, assim, a árvore será cortada pelo pessoal da Comurgue e, então, o trânsito será liberado.